Casa Fortaleza, com toda a tradição, é o lugar ideal para você decorar melhor a sua casa, ambientar com mais aconchego, com conforto, revestir, tem tudo aqui. Exatamente, tapetes, carpetes, cortinas, piso laminado, piso vinílico, madeira maciça, persianas hunter-dogas, tudo para deixar e vestir a sua casa muito linda. Você só esqueceu de falar daquela qualidade no atendimento que já é peculiar de vocês. Exatamente, é o padrão Fortaleza de atendimento, uma equipe muito bem capacitada e treinada. Esse tapete é um tapete de couro, atemporal. Exatamente, ele é um coringa na decoração, módulos de 10x10 e com preço incrível, R$ 299,00 ou metro quadrado. Não tem para ninguém esse preço, é verdade. Não tem para ninguém, tem várias medidas, várias tonalidades. Agora sempre tem novidade em lançamento. Acabou de chegar esse container de tapetes belga maravilhoso, esse tapete é outdoor, indoor, pode usar na varanda, na sua varanda gourmet, próximo da piscina. É bem moderno, né? Super moderno, uma textura de fácil manutenção, higienização. E os clássicos? Os clássicos também, um milhão de nós por metro quadrado, alta densidade, vários desenhos, Nain, Shiraz, Isfahan, um mais lindo do que o outro, disponível em várias medidas também. Agora me conta dessa pilha de tapete aqui, uma delas? Uma das pilhas, tem tapetes do mundo todo aqui, tapete indiano feito à mão, olha... Olha que lindo! Os desenhos, as texturas, abstrato, tie-dye, um mais lindo do que o outro, também com preço muito especial para você, vale a pena conferir, escolher o seu tapete, nossa equipe leva até o local 3, 4, 5 opções para poder demonstrar e você escolher a melhor peça para a sua casa. E você já fez o exercício do dia, né? E tudo muito facilitado, com super atendimento, toda a tradição que a Casa Fortaleza tem no mercado, e aonde tem? João Cachoeira no Itaim Bibi, Afonso Brás, Vila Nova Conceição e Shopping D&D. É a Casa Fortaleza, bota você, hein?